Essa já é a parte 8 dos mitos da televisão. Como já falei nos outros vídeos, fazer ao vivo é sempre um baita de um perigo. A desgraça pode vir de qualquer lugar. Então sem mais enrolação, esses são os maiores mitos da televisão parte 8. Depois nós voltamos nas outras, calma, deixa eu... Tô vendo pela primeira vez, calma. Vamos começar com essa jagunça que estava tentando gravar uma... Jagunça. ...reportagem. E toda hora ela era interrompida por esses pivetes endiabrados. A ação tem como objetivo aproximar a comunidade. Onde vem? Ô meu bem, deixa só atirar com a teca. A ação tem como objetivo aproximar a comunidade. E durante o evento, várias ações... A ação tem como objetivo aproximar a comunidade. Onde durante o evento foram realizadas várias atividades e serviços. Menino! Mas não é só ela que isso se atrapalha, não. Aquela reclamação onde muitas pessoas acabam vivendo o verdadeiro aperto nos horários de pica. E aí não! Enfim, realmente é muito complicada essa situação. A gente vai seguir acompanhando. É fundamental, né? A gente agradece o David pelas informações de pica. Pois é, Cláudio. Posso fazer uma pergunta do milhão pra você? Por favor. Por que que toda vez que o governo precisa... Conten... 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 Como é que é? Como é que é? É... Conten... Contingenciar. Contingenciar. Conten... Contingenciar. Contingen... Não, agora eu vou falar contingenciar. Conten... Contingenciar. Contingenciar. O homem foi assassinado no fim de semana num bar. Depois ele saiu dali atirando. O homem foi assassinado e saiu atirando? Entrou em confronto com a polícia e também morreu. O quê? O homem foi assassinado no fim de semana num bar. Depois ele saiu dali atirando. Entrou em confronto com a polícia e também morreu. Entendeu? Não entendi nada. Nem eu. Outro que também não entendi nada foi essa conta que o Casagrande fez. Fala, casão. Meu nome é Kleber, corinthiano roxo. Queria saber, de 1 a 10, quais as chances do Corinthians perder a taça? Qual as chances de perder a taça? Oito. Oito! Tiaguinho Alves deu dinheiros BRLR dólar 2. Obrigado pelo donatino. Tô chorando de rir com esse vídeo do Coringa, salve. Tamo junto, salve. Oito de perder? Não, não, ao contrário. Quatro de perder, oito pra ganhar. Quatro. Quatro de perder, oito pra ganhar. Então a chance é doze? Não, de zero a dez. De zero a dez, pra perder? É. É, cinco, quatro, cinco. Por que... Quatro de perder? Quatro de perder? Quatro de perder? Cinquenta por cento, então, de chance de perder esse vídeo. E oito pra ganhar. Oito pra ganhar? Oito pra ganhar? Ele tá tão noiado que está até usando óculos escuros para disfarçar os olhos vermelhos. Baba boi! Essa outra aqui também tava toda perdidinha. Essa mudança, essa mudança foi decidida após o anúncio da queda de Antônio Palocci, que era o ministro da pasta de, a pasta de, pasta do que? Essa mudança foi decidida após a queda de Antônio Palocci, ministro da nossa pasta de, ué? Mas uma coisa que repórter gosta mesmo é dar o furo e ficar perto das notícias, mesmo que isso acabe sendo perigoso. O pedestre foi atingido por um caminhão baú. E o C também. A ideia do governador André Putinelli é comprar de 4 a 5 reais de pedágio a cada 80 quilômetros. Na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. Isso é uma bicha! Aqui na Avenida Félix... Nossa, tô vendo a merda sendo feita. Maciel, que agora é a Avenida Cônigo João Lima, o assalto chegou. A duplicação vai ajudar o trânsito... O carro bateu naquele buraco, furou o pneu dianteiro do lado direito, levou um banho... Não tinha condições de enfrentar esse alagamento. O dono do carro... Puta que pariu! A gente acaba de tomar um banho. O Atlético Mineiro entrou em campo já sabendo que não... O Maurício Pochettino mesmo disse isso durante a semana. Falou, olha, são duas equipes muito agressivas... Toma na cabeça! Opa! Nesse momento, o time faz o seu primeiro treinamento aqui na Arena da Amazônia, focado... Focadaço, hein, o time! Jogo de... Esse aqui eu achei foda! Esse vídeo aqui eu já vi! O cara vai pegar com a mão sem olhar! O que você acha que as suas chancesas são na A-Lise? Eu quero dizer, eu amo as nossas chancesas, sabe? É um... Nossa! Esse cara é um herói! E essa aqui também é! Jéss, estamos em Lisbarco e Marminsk, na primeira anuncia que tem o Sklep Endro Race. Jéss, Kressiek, como você se podava? O que é isso aqui? O Super Aleve, não sei errar, né? Mas gosto mesmo quando é ao vivo com gente aleatória. É daqui que se pode esperar qualquer coisa. Eu me amarrei Eu me amarrei no seu cora No seu cora, só eu me amarrei Foda, 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 foda O que você achou aqui do trabalho que a prefeitura fez pra vocês? Achei bonito, viu? Lindo Achei lindo Já, gente, que achei lindo Achei lindo Se tem uma coisa que ele achou é lindo Achei lindo, essa luz botou, achei lindo, viu? Achei lindo Estamos no motivo de estar na rua Onde eu fui, onde eu deixei de ir, ninguém precisa saber Errada não tá Errada não está A população sofre muito com isso Você se sente insegura aqui no Guamá, senhora? Não, senhor, eu não sinto Eu não sinto, eu queria me casar e não achou namorada Coitada dela 20 anos É, tá aí a senhora A gente até agradece, a gente tá falando sobre insegurança Ainda passou a mão no cara Ainda passou a mão no cara E tem vários outros abusados por aí Gente, é muita animação Muita cerveja voando Que isso? E aí os russos que chegavam Você tem mais algum lugar que vai ficar molhadinho agora na... William, William Ah, mas no feriado do 1º de maio todo mundo fica tranquilo em relação a isso Não, Bonner, tem um mapa molhado aqui, olha só Pouco sol e muita água no Acre No dia seguinte É muito triste uma declaração como essa tentando fazer um ataque sexual a uma jornalista Que isso? Respeitada Que deselegante Malandra, me... Que isso? Gente Outra coisa Rolou isso aí mesmo, caralho, se rolou, fudeu A que gosto são as demonstrações ao vivo É sempre na hora de mostrar ao vivo que tudo resolve dar errado Ah, mano, eu vi isso aí É uma das coisas que a gente mais treina aqui na ROCAN é justamente isso E aqui também a importância do, agora sim, do saber cair Que vergonha, que vergonha Vergonhoso mesmo foi essa reportagem onde estavam mostrando a eficácia do novo extintor obrigatório nos carros Também muita gente nem sabe E claro que nada Eu nem sei como que usa isso aí também, mano Funcionou A gente está aqui no Corpo de Bombeiros para fazer uma demonstração O Corpo de Bombeiros nos atendeu prontamente para orientar os motoristas sobre como funciona esse novo extintor Também a forma correta de usar O Sargento Jones vai mostrar agora Então a pessoa tem que ler as orientações básicas que o próprio extintor traz E aí a gente vê, olha como esse extintor apaga mais rápido Exatamente, ele é muito eficiente Ele faz ali o combate nas partes de equipamentos elétricos, líquido inflamável e também na parte de revestimento Como a gente pode ver ali, o banco do carro que está incendiado está executando o combate com eficiência Alguém pega a água aí fazendo favor? É lógico que o extintor ele é para um princípio de incêndio Se o incêndio tomar totalmente o carro Aí a gente tem que fazer o acionamento V193 para que o Corpo de Bombeiros execute o combate Não vai dar não Tá certo então, ficam aí os suelens, aulas, orientações Apaga, por favor, tenho depressão Outra vergonha alheia foi essa reportagem Toscaralha que expõe ao ridículo esse homem que tem o maior nome do Brasil Maior nome do Char... Quê? Com o nome de Chateau Grelo Xereca Navarra Charlinton Glavion Bichek Navarra Quase acertei É realmente difícil de pronunciar, não é? Tão difícil que ninguém acerta o nome dele Charlinton Glavion... Charlinton Glavion... Charlinton Glavion... Charlinton Glavion... Charlinton Glavion... Chiqui Navarra Charlinton Glavion... Albichek Navarra É tão complicado Porra, como é que ele fez a tigota? Mas de onde o pai dele inventou esse palavrão todo? Eu acho que ele, não sei se ele se inspirou em Che Guevara O quê? Juscelino Kubitschek Deve ter sido mais ou menos por aí Nada a ver... Tá muito louco esse cara no dia, né? Mulher revela que na intimidade Prefere chamar o marido por outro apelido Amor Preto A cara que bagulho mais zoado Esse Zé deveria ir num cartório e cortar o nome pela metade E também cortar essa barba horrível de penteiros de buça Acho que nem numa bunda os... Ai preto! Cabelos nascem assim Carimbo E pra finalizar Não podia faltar aquela parte daquelas pessoas com nomes legais E agora... Agora temos alguns novos como Kikuzinho Branco e Lindo E seu amigo Benjamin Arrula Tá bom, mano O Geogi tá por aqui Tá pedindo um abraço pro Salve Rubros da Imbiribeira Kikuzinho Branco e Lindo É uma... Abraço aí pra galera da Imbiribeira Aqui... Salve Guerreiro Mande um abraço para o meu tio José Picadura Olha, é José Lá em Castanhal Acompanhando E dá um abraço também aqui A... Ao... Benjamim Arrula Que é coordenador Quê? Não, pera aí, pera aí Manda um super alô aqui, ó O Leandro Dantas pediu um alô Para o pessoal da vidraçaria Benjamim Arrula Em Jardim de Piranhas E o Jardel Olha, o Danilo e Germano Informática Estão mandando um abraço Para os amigos do bairro Aerolândia Kiko, Zinho, Branco e Lindo Fala, Semido Marcos de Jesus Semido, meu primo é muito seu fã Manda um abraço para ele Tomás Turbano Um abraço, rapaziada Muito obrigado, hein Quarenta minutos, segundo tempo Que beleza Rapaziada lá da Baixada O Kiko, Zinho, Branco Todo mundo acompanhando o jogo Sempre Santos, diz ele aí Iraí Campos Rossi Joel, manda um abraço para o meu pai Lá na mecânica Simas Turbo Abraço e sucesso sempre Um abraço para você, meu amigo Aí da Simas Turbo O Felipe Salles, Sara Tá pedindo para a gente mandar um abraço Para a avó dele A dona Deide Costa Alô, dona Deide Um beijo Alô, dona Deide Um beijo Super Brasil Precisamos reagir logo, Baldacinho Um ponto em seis Contra times fracos Não dá Um abraço para o pessoal da agência Fabiano Chupaceios Fabiano Chupaceios Valeu Ah, vamos lá Sim Rafael Volta ali e bloqueia Volta ali e bloqueia Chama esse negócio Viralizou Como é que vai que é Meme, meme É meme, meme Que é essas coisas todas aí Vendi, mano Muito bom, viado Caralho Que vídeo bom Que vídeo bom, mano Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa Eu leio todos os comentários Eu leio todos os comentários E obrigado aos membros e os inscritos do canal Graças a vocês o canal se mantém vivo e os bichos de barriga cheia Quem quiser ajudar também a manter os bichanos obesos e felizes Basta fazer uma doação e tudo será convertido em ração e petiscos Os links de tudo estão na descrição E eu vou ficando por aqui Até breve Muito bom esse canal, viado Muito bom esse canal, mano Vou até colocar aqui na... Eu sei que vocês curtiram, molecada Porra, muito bom mesmo, mano Tchau Tchau